Pera aí, começou Vamos parar a gravação, faz de moto Parando Momento inédito, gravando E liga o carro Ih, meu carro, Ricardo aqui na louca Empurra o carro, corre E a cara que vai sair Vem pra cá Vai subir, vai subir Foda da ré Eita, caralho O cheiro do carro não está bom